De novo com o Valdez, entrada da área, o passebol, Paredes, na cara do gol, bateu, GOOOOOOOL!!! Do cacique, do colo a colo!!! E o Martinho Rodrigues ficou fora, não aguentou, encampou o Figueiro. Aí a repetição do gol pra você, consciente, Paredes, na saída do goleiro, reveja a jogada, Reina Valdez, belo, passe pro gol, e o Paredes, tirando do goleiro pro fundo da rede, com 19 de jogo no primeiro tempo, fazendo uma 0, outro ângulo, pra você curtir o gol chileno. O gol do Colo Colo. Vem bola viajando pra área, curtinho, primeira trave, desvio, GOOOOOOOL!!! Oreguela empata pro Del Valle!!! Dois minutos depois, escanteio cobrado, desvio na primeira trave, Oreguela, entrada da pequena área, bota pro fundo do gol, deixa tudo igual. O Independiente Del Valle, um Colo Colo, reveja, aí o desvio na primeira trave do Caicedo, sai o gol de empate, Eugênio Leal. É, perfeito o Caicedo se antecipando ao Fierro, desviando e aí matando a defesa, e lá no meio, Oreguela entrou muito ágil, Lépido e Fagueiro colocou pro fundo da rede, não deu tempo nem de comemorar pro time do Colo Colo. E aí